Música Shri Chaitanya Mahaprabhu compôs oito preces em sânscrito conhecidas como Shikishastakam. Os Gaudiya Vaishnavas as veem como a essência do espírito devocional e orientação espiritual. A primeira das oito preces fala sobre a glória de cantar o santo nome de Krishna. Música Música Anandam Udhi Vartanam Pratipadam Purnamrita Svadana Música Que haja toda vitória pelo cantar do santo nome de Krishna, que pode limpar o espelho do coração e acabar com as misérias do fogo ardente da existência material. Esse cantar é a lua crescente que espalha lotos da boa aventurança para todas as entidades vivas. É vida e alma de todo o aprendizado. O cantar do santo nome de Krishna expande o oceano de bênçãos da vida transcendental. Ele provoca um efeito revigorante para todo mundo e permite que o indivíduo experimente todo o néctar em cada caminhar. Música No segundo verso, em estado de um devoto sincero, Mahaprabhu explica o potencial do santo nome e o infortúnio de não ter o desejo de cantar. Meu Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, em vosso santo nome está toda boa aventurança para a entidade viva, e assim vós tendes muitos nomes como Krishna e Govinda, pelos quais vós se expandis. Esses nomes estão impregnados de toda a vossa potência e não há regras rigorosas para cantá-los. Meu querido Senhor, embora vós concedeis tal misericórdia às almas caídas e condicionadas, ensinando generosamente vossos santos nomes, são tão infiel que cometo ofensas enquanto entou esses nomes, e portanto não consigo me apegar ao canto. Música 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 O terceiro verso descreve a pessoa humilde, qualificada a cantar o nome do Senhor de forma pura. Aquele que se sente mais baixo do que a relva, que é mais tolerante do que uma árvore, e que não espera nenhum reconhecimento pessoal, mas ao invés disso está sempre pronto para dar todo o respeito, pode facilmente cantar o santo nome do Senhor durante todo o tempo. Música 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 O quarto verso estabelece a exclusividade de propósito necessária para o puro cantar. Música Ó Senhor do Universo, eu não desejo riqueza material, seguidores, uma linda esposa ou atividades frutivas descritas em linguagem rebuscada. Tudo o que eu quero, vida após vida, é o serviço devocional puro e gratuito para vós. Música No quinto verso, Sri Chaitanya cita a razão para o condicionamento material e fala sobre a humildade necessária para tornar-se livre. Ó meu Senhor, ó Krishna, filho de Maharajnanda, eu sou o vosso eterno servo, mas por causa de meus atos frutivos caí nesse terrível oceano de ignorância. Por favor, seja misericordioso comigo. Considere-me uma partícula do pó nos vossos pés de lótus. Música 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 No sexto verso, é dada uma pista dos três sintomas externos que acompanham o alvorecer do amor verdadeiro a Deus. Meu querido Senhor, quando os meus olhos serão agraciados pelas lágrimas que constantemente escorrem quando eu canto o vosso santo nome? Quando a minha voz irá falhar e todos os pelos do meu corpo irão se levantar em felicidade transcendental enquanto eu entoo o vosso nome? Música O sétimo verso descreve a alma próximo à perfeição. Em estado de separação inconcebivelmente feliz, o devoto fica enlouquecido por Krishna. Meu Senhor Govinda, por causa da separação de vós, eu considero um mero momento como sendo um milênio. Lágrimas caem dos meus olhos como torrentes de chuva e eu vejo todo mundo como um vazio em vossa ausência. Lágrimas caem dos meus olhos como torrentes de chuva e eu vejo todo mundo como um vazio em vossa e eu vejo todo mundo como um vazio em vossa. O verso final elucida a condição mais elevada do cantar dos santos nomes ao perder o interesse individual e se tornar absorto em um estado de arrebatamento divino. Esse é o resultado do verdadeiro amor espiritual. Nesse estado intensamente emocional, o devoto experimenta uma intimidade transcendental que o permite dirigir-se a Krishna com amorosa familiaridade. Que Krishna envolva-me fortemente, vossa serva que caiu sobre vossos pés de lótus. Que ele pise sobre mim ou parta meu coração por não estar diante de mim. Ele é um debochado no final das contas e pode fazer o que quiser. Não importa o que, ele ainda é o venerável Senhor da minha vida. Todos esses ensinamentos são do Sri Chaitanya Charitamrita, que foi traduzido e comentado por sua divina graça a Sebaktivedanta Swami Prabhupada. E aí E aí E aí